Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo número 3 da construção do gráfico baseado no método DMAX para encontrar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Bom, no último vídeo nós paramos aqui, né, falando sobre o eixo X e o eixo Y do gráfico, como que vocês ajustam esses eixos, né, e renomeiam esses eixos para o gráfico ficar mais visual, tá certo? Tudo, né, aqui no design, colocando elementos do gráfico e aqui para a gente completar, então, faltou o nosso título do gráfico, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, título do gráfico, acima do gráfico e vou colocar o título do nosso encontro nesses vídeos, né? Ponto de deflexão da frequência cardíaca. E lembrando, né, pessoal, que vocês podem ajustar isso conforme as suas preferências, enquanto a fonte, né, enquanto a ser negrito, não negrito, a cor, enfim, aí vocês podem fazer o que vocês acharem melhor para o gráfico de vocês, tá? Então eu coloquei aqui o título do nosso gráfico, ponto de deflexão da frequência cardíaca. Muito bem, lembrando, né, que essas informações, elas são registradas a partir de 140 ou mais batimentos por minuto até a exaustão do indivíduo. Muito bem, agora vamos falar do ajuste matemático de fato, tá? Vamos olhar aqui para a direita, aqui, ó, vou arrastar para vocês. Eu já deixei aqui as informações para vocês, tá? Mas vocês vão fazer isso aqui, ó, tá? Velocidade, polinomial, linear e a diferença. Então o ajuste matemático do método de Max, ele parte de duas equações, tá? Uma equação polinomial, uma equação de terceiro grau, de terceira ordem, então vai ter x ao cubo, x ao quadrado e x, tá? Onde esse x é a velocidade do teste, certo? E uma equação linear, levando em considerações o que a gente chama de endpoints, tá? Ou seja, os pontos finais, os pontos extremos, este pontinho aqui e este pontinho aqui, tá? Vocês vão entender na prática com os ajustes matemáticos. Então, eu já deixei aqui para vocês, tá? Botei uma coluna aqui chamada x ao cubo, x3, tá? x quadrado e x. Por mais que não esteja ao cubo, não esteja ao quadrado de fato, né? Mas só coloquei aqui para ilustrar, tá certo? E aqui nós vamos colocar o resultado da equação polinomial e aqui o resultado da equação linear e as diferenças entre a equação polinomial e a equação linear. Mas então vamos lá, vamos entender então como funciona isso para a gente desenhar esse gráfico aqui, tá? E encontrar esses pontos. Mas olha só, pessoal, percebem que ao olhar esse gráfico, depois que nós ajustamos os eixos x e o eixo y, né? E fizemos aqui a nomenclatura dos eixos, vocês conseguem perceber que aqui aproximadamente a velocidade de 10 km por hora existe uma mudança de comportamento da frequência cardíaca, olha só, ela vem aumentando de uma forma linear, daqui a pouco ela, pum, ela sofre uma quebra, entre aspas, sofre uma deflexão. Esse ponto aqui, onde tem essa mudança aparentemente visual aqui, né? A gente chama de ponto de deflexão. E vai coincidir com o limiar 2, vai coincidir com a velocidade durante o teste onde o indivíduo começou a solicitar o sistema glicolítico para auxiliar o sistema aeróbio para poder dar conta do esforço que até então ele estava sendo executado, sendo submetido, né? Só que visualmente, 10 km por hora, aqui, né, a gente precisa confirmar isso pelo ajuste matemático, pode haver diferenças, né? Pode haver discordâncias entre o ajuste e entre o visual, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, olha só. Feito o gráfico, colocadas as informações, você clica nas bolinhas até que elas fiquem todas selecionadas. Está vendo aqui que elas ficaram todas selecionadas? Então, você vai aqui em adicionar linha de tendência, tá? E quando você clica, vai aparecer aqui uma série de opções de linha de tendência, exponencial, logarítmica, linear, está aqui, e a polinomial, está vendo aqui, ó? Você clica na polinomial e muda a ordem dela, tá? Para que seja de terceira ordem, terceiro grau, vai ter x³ na forma, tudo bem? Bom, arrasta um pouquinho para baixo, tá certo? E aqui nós temos, ó, exibir a equação no gráfico e exibir o valor de r² no gráfico. Eu vou colocar esse r², depois eu falo um pouquinho sobre ele, tá? Vocês podem perceber que o r² é 0,99, tá? Então, é o coeficiente de correlação linear multiplicado por ele mesmo, encontra-se o coeficiente de determinação. Inclusive, pessoal, se vocês querem saber um pouco mais sobre o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação, aqui no canal tem uma playlist sobre bioestatística e vocês podem conferir vídeos como estes que eu falei para vocês, até para entender como, de fato, a gente aplica esses coeficientes na área da educação física. É bem simples e bem prático, tá? Sugiro vocês assistirem, tudo bem? Bom, e apareceu uma fórmula aqui, né? Olha só, y igual a menos 0,3, apareceu uma série de valores aqui, não tem problema, não se assustem. Fechem aqui, tá? Eu vou pegar essa fórmula, vou botar ela aqui embaixo, eu vou deixar ela em negrito, só para ficar um pouquinho mais visual, tá certo? E, então, nós temos essa fórmula, que é a fórmula polinomial de terceiro grau, que foi gerada automaticamente pelo Excel, então você não precisou fazer nada, de acordo com os resultados encontrados no teste. Então, essa fórmula, pessoal, ela se modifica conforme os dados aqui se modificam, ou seja, cada indivíduo é um indivíduo, princípio da individualidade biológica. O que você vai fazer, então, com essa fórmula, pessoal? Olha só. Bom, aqui no x, o x, x² e x³, é a velocidade do teste. Você apenas vai trocar esse x da fórmula pela velocidade do teste, tá? Só que aqui, que informação que vai? Aqui no x vai a informação em que apareceu o primeiro dado de 140 ou mais. Qual foi a velocidade? 6,5. Então, você coloca aqui, ó, 6,5. Tudo bem? Ó, percebe que já apareceu lá 6,5, porque eu fiz o seguinte, eu coloquei igual a R5, tá? R5 é o ponto que se encontra, a coluna R, com a linha 5, tá? R5. Então, eu coloquei igual a R5. Vai aparecer a velocidade lá já no endpoints, tá? Que vai ser importante para a equação linear. Tá certo? Quem é o x²? x² é o x vezes x. Então, você clica igual a R5 vezes R5. Vai aparecer o número, certo? Quem é o x³? É ele vezes ele vezes ele? É o x vezes o x vezes o x? Então, é R5 vezes R5 vezes R5. Percebe que tem um asterisco, né? O asterisco é a multiplicação do Excel. Quando você aperta o x no teclado, vai aparecer o asterisco aqui. Então, vocês percebam que vai elevar o valor ao cubo. Certo? Muito bem. Então, você já tem os valores de x, x² e x³. Mas o teste não vai até 12 km por hora? O teste vai até 12 km por hora. Então, eu quero que essas informações se repitam até 12 km por hora. E eu quero que exista uma precisão nesses dados, por exemplo, muito minuciosa. Eu gosto de trabalhar com uma questão muito específica dos dados. Então, por mais que o teste não tenha a premissa de trabalhar, por exemplo, de 0,1 km por hora a 0,1 km por hora, eu vou colocar aqui de 0,1 a 0,1 para deixar bem detalhado. Então, aqui. Aí vocês podem perguntar, mas, Moacir, eu vou ter que fazer isso até 12 por hora? Não. Você seleciona essas três colunas aqui, esses três valores que eu coloquei para vocês, clica nesse quadradinho verde inferior aqui e arrasta ele e vai começar a aparecer os valores ali para vocês. E você coloca, então, lá embaixo até 12 km por hora. Certo? Aqui, 12. Ele arruma automático para vocês. E aqui, obviamente, que eu não preciso fazer também x³ e x². Pega aqui, seleciona os dois no quadradinho verde e arrasta até chegar no lado de 12. Pronto. Concluímos, então, pessoal, o ajuste de x³, x² e x do nosso vídeo. No próximo vídeo, nós continuamos, então, executando os cálculos do ajuste matemático. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.